Policiais civis do município de Socorro, de Nossa Senhora do Socorro, desarticularam uma associação criminosa especializada em furtos de motocicletas na região centro-sul do estado. Durante a ação, quatro pessoas foram presas e quatro mortos foram recuperadas. Olha aí na tela do BG o resultado do trabalho da polícia, as mortos então recuperadas. Segundo os levantamentos policiais, os veículos eram furtados, tinham chassi adulterado e eram vendidos lá na cidade de Tobias Barreto. Durante a ação desencandeada, quatro motocicletas com identificação adulterada foram encontradas, sendo duas já reconhecidas pelas vítimas que tiveram aí os seus veículos recuperados. Os envolvidos nos delitos estão na delegacia de Tobias Barreto e responderão pelos crimes de associação criminosa, sendo que dois desses suspeitos também vão responder por furto, os outros dois pelo crime de receptação. A polícia civil de Tobias Barreto identificou que um dos presos já possui passagem pelo sistema prisional, também por envolvimento em furtos de motocicleta e estava inclusive usando tornozeleira eletrônica. A polícia trabalha agora para localizar outras vítimas do grupo criminoso que atua fortemente na cidade de Tobias Barreto.